E ainda sobre esse assunto, o incêndio no Pico da Bituruna que citamos na reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que usou um drone, gente, olha só a tecnologia em favor desse trabalho para poder medir, descobrir qual área é atingida e fez esse mapeamento dessa área atingida pelo fogo. São 6.100 metros de área atingida, o que corresponde a 66 hectares de terra devastadas pelo fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não foram identificados novos focos, graças a Deus, né? Esse incêndio que atingiu aí, você vê o que é a tecnologia hoje, onde se descobre, através de um drone, o que foi destruído. E a quantidade de terra é imensa, esse local aí é bastante íngreme, também conhecido pelo Morro de Embratel.